Oizinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E hoje, gente, é dia de caçar encrenca com o fã da Anitta. Quem tava com saudade de Fashion Police nesse canal, pode ficar feliz que vai ter muitos. E eu começo essa nova onda aí de melhores e piores looks dos famosos com a Anitta. E já começo avisando também pra você que vai cair de paraquedas por conta desse vídeo, que esse vídeo é apenas uma brincadeira. Eu sou formada em moda e quero trazer informação pra vocês, falar, falar sobre tendência, sobre estilo. E de nenhuma forma esse vídeo tem como intenção ofender a Anitta. Quero falar de moda e fazer você aí dar risada enquanto você vive a sua vida. Já aproveito pra você comentar aqui embaixo tudo que você for achando dos looks que eu for falar. Pra me seguir no Instagram, se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like e me segue no TikTok, que por lá também tem muita coisa boa. E vamos então pra esse vídeo em que eu selecionei alguns dos melhores e piores looks de Aníngara. E eu começo com este lookinho verde e azul, que sinceramente pra mim tinha tudo pra ser lindo. O único defeito que eu coloco neste look é que a saia é transparente. Você que é novo por aqui não sabe, mas Dona Vica odeia corpos, amostra. Acho que isso não tem nada a ver com moda. Acho que isso tem a ver com outras coisas sobre o nosso país, mas não é essa a falta de hoje. Hoje, inclusive, falar de Anitta é falar de roupas peladas, porque ela trabalha com o corpo, ela mostra muito o corpo. E vai ter muito look aqui que ela vai estar pelada e eu já aviso que eu não gosto. Então eu vou dizer que eu acho feio, mas você sinta-se livre pra gostar ou não. Gosto muito desse look, eu gosto da combinação de verde, azul e amarelo. E nesse aqui não tá super Brasil bandeira, igual tava no Coachella. Então eu gosto bastante desse look, eu gosto das escolhas de acessórios pra ela. A única coisa que eu tenho a dizer realmente é que eu detesto essa transparência, principalmente na parte de trás. Eu acho bastante too much, sabe? Eu não gosto, eu colocaria um fogo. Esse look, gente, ele é a cara do Orkut pra mim em níveis que eu não sei nem colocar aqui. Esse look aqui, ele vem junto com uma comunidade. Assim, eu amo o, sei lá, eu vejo esse look e eu lembro de uma comunidade, gente. Eu achei péssimo esse look. Muito, muito ruim. É, esse, o olhinho da marca, eu esqueci o nome dessa marca. A ideia, com certeza, remete a um baile funk, até porque ela fala na legenda dessa foto, quem sabe, sabe favela. Pra piorar, a gente tem o bonezinho de frentista de posto, gente. E a Jaquemu ali na cintura, só pra dar uma equilibrada. O look tá do Orkut, mas a bolsinha, ela vem e mostra a que veio. Gente, a bota, a bota. Aqui a gente tem o look de Anitta bem, assim, num dia a dia comum da mulher brasileira, descendo ali do seu jatinho, segurando seu chihuahua. Eu acho que é inclusivo o look, representa todos nós. Anitta, gente, eu acho interessante essa coisa aí da fita, da saia, se unir à sandália. Isso eu acho interessante, não vou mentir, eu acho que é legal e dá uma informação de continuidade que é bom pra um look. Quando o corpo fica muito cortado, a gente tem impressões erradas na imagem que a gente olha quando a gente vê algo. Então é legal essa ideia de uma coisa só, da sandália que sobe e se transforma na saia, eu gosto. E a combinação preto com qualquer coisa é quase sempre perfeita, né? Então esse verde tá tudo ótimo. Passa um frio, com certeza, no avião, mas é isso, gente. Gente, esse look eu vou dizer pra vocês que eu amei, viu? Não vou mentir, não. Tá muito poderosa essa... Parece muito que ela tá indo fechar um contrato de milhões e eu aposto que tava. Porque se tem uma coisa que essa mulher fez nos últimos anos foi assinar contratos de milhões. O que que é isso, sabe? Tipo, eu achei maravilhoso, assim, ela tá segurando muito a pompa dela. Ela tá de terno, uma bolsiquinha que deve custar, não sei, anos da minha vida de trabalho. Um sutiãzinho segurando o peito. O óculos pra mim é o que estraga. Ela sempre coloca uns óculos que eu detesto. E um saltinho de mulher de negócio. Gente, se você tampa e você olha só da cintura pra baixo, você nunca na vida vai dizer que esse look é da Anitta. Eu gosto muito. Vou trazer o negócio que eu não gosto da barriga de fora? Eu não vou ficar chovendo no molhado, né? Vocês já sabem. Mas eu achei poderoso o look de tudo que a Anitta usa. Esse aqui eu acho que condiz muito com a situação dela de mulher de negócio. Gente, esse topzinho aqui de jeans, assim, sério... Ó, vou falar um negócio pra vocês. Anitta, ela é empresária, ela é famosa, ela é várias coisas. Mas da moda ela não é muito. A gente tem que pegar na mão e ajudar ela. Esse top imitando jeans, gente, pra mim... Ai, meu Deus! E o sapatiquinho jeans também, gente. Isso aqui é tão anos 2000. Se bem que tá atual, né? É atualíssima. Mas eu não gosto. Eu acho péssimo. Eu acho, assim, jeans... Tecido que imita jeans, que não é jeans. Parece uma estampa. Eu acho que é, assim, loja da Avenida Brasil demais. Não da novela. Da Avenida da sua cidade. Toda cidade do Brasil tem uma Avenida Brasil. Você sabe da loja que eu tô falando. Da Terezinha Modas. Não gosto. Nossa, eu acho péssimo. Aqui nós temos a Nira sentindo frio em algum lugar do mundo. Acredito que alguma coisa no Alps, Suíço, alguma coisa assim. E sem frio, né? De saia. Meu Deus! Mas eu quero dizer que eu gostei demais dessa blusa. Muito mesmo. E do chapéuzinho de bicho morto. Nossa, eu achei que tá muito bonito. Eu gosto muito dessa cor. A manga grandona também. Passando da mão. Achei que fica muito bonito, sabia? Eu gosto, gente. Eu gosto. Gosto do óculos. Gosto dos acessórios. Gosto da bota. Eu gostei muito desse look. Eu não tenho nem o que dizer de mal, assim. Fiquei até sem graça. Aqui nós temos a Anitta tentando desesperadamente entregar uma informação de moda. E parece, né? O feitiço caiu contra o feiticeiro. E parece que ela tá usando o terno do falecido. Tá muito feio esse terno oversized. Gente, eu sei que tá usando. Mas é porque se você não segura, você não segura. Não sei. Não dá. Ela tá trazendo a tendência do látex. Que é um negócio que tá vindo muito aí do fetichismo na moda. Que eu particularmente não gosto. Por motivos óbvios. Mas, sei lá. Eu não gosto. Eu acho que um blazer desse tamanho. Me lembrou, né? O que a Billie Eilish usou no Grammy. Gente, eu acho muito feio. Assim, muito, muito feio. Parece muito que é a criança indo ver o pai na apresentação de os pais, sabe? Que tá usando terno, a camisa. Eu já fiz uma apresentação assim. Outro look que eu gostei bastante dela. Eu fiquei surpresa, gente. Eu achei que eu ia gostar bem menos das coisas dela. E eu tô gostando. Esse lookinho eu achei muito bonito, viu? Eu tamparei o decote. Mas não vou ficar chovendo no molhado. Você já sabe. Quando tá pelado, eu não gosto. Fica aí já do certo. Mas eu gosto dessa coisa do preto inteiro, sabe? Amei. Eu acho legal. Eu gosto muito da luva. Que é uma super informação de moda. Tendência agora pros últimos anos. Pra agora, principalmente. Eu gosto do acessório por cima da luva ou anel. Eu acho isso muito chique. E o penteardinho lambido. Eu acho bom. Eu gosto muito, viu? Desse look. De verdade. Parabéns, Anitta. Depois eu trouxe assim. Outra pegada. Que a Anitta, ela tem assim, ó. Mil personalidades. Ela usa todos os tipos de looks. E aqui a gente tem uma bad girl. Ali naquela vibe mais sorroqueira. Ali a gente tem ela com um coturninho nada mais, nada menos do que Louis Vuitton. E uma jaquetona da Prada. Essa briga de moda. Eu amo briga de marca. Quando eu uso assim, uma em cima da outra. Eu amo. Acho chiquete. Um colar de corrente super pesado. Uma camiseta, uma t-shirt, uma make assim. Eu acho diferentona, assim. Eu não acho que é muita cara dela. Se bem que ela usa tanta roupa assim. Vocês vão ver. Calma, tem uma outra aqui. Cadê? Ai, eu não salvei. Tem uma que ela... Não, eu vou pegar. Que é muito feio. Gente, esse look aqui parece tanto que ela tá tentando ser estilosa. Parece que força, sabe? Não sinto que tá muito ela, sabe? Eu acho que ela tava desconfortável no look. Mas ela usa muito esse tipo de look. Que é calça bem largona, salto fininho, cropped e uma jaqueta por cima. Inclusive a mesma jaqueta da foto anterior. Não sei. Eu acho que não combina com ela. Esse negócio aqui na cara, odiei. Detestei. Acho ela bem bonita nesse look aqui. Mas anos 20, olha. Parece que ela tá usando uma camisola. Mas eu acho que tá bonito. Não tá nem em vulgar. Eu gostei, assim. E por cima ela colocou uma jaqueta Varsity. Varsity, sabe? Aquelas de faculdade. Eu achei que ficou bem legal a proposta, viu? E aí ela tem um salto e uma meia. Tudo da mesma cor. Pra dar ideia de continuidade. Que isso é um truque bem legal na moda. O dia que você tiver sem ideia, faz isso. Que é show. E o cabelo vermelho. Eu gosto, viu? Eu achei que ela tá bonita e elegante nesse look aqui. Um que eu gostei muito e eu fiquei surpresa comigo mesma. Que eu pensei, gente, ela vai tá brega nesse look. Não ficou. Ficou linda. Eu amei o look que ela usou no Grammy Latino de 2021. Preto com rosa é uma das minhas combinações favoritas. E eu amei esse modelo. É o Moschino. Que, aliás, Moschino tá junto com a Nira. Ó, desde o começo da fama dessa mulher. Eles foram muito certeiros de logo pegar ela no começo. Porque agora ela tá no auge e ela continua usando a marca. Isso é muito legal porque cria identidade, relacionamento. E quando a gente vê, a gente já imagina ela de Moschino. Eu acho que a marca faz total sentido com ela. E esse look eu achei sinceramente maravilhoso, gente. Eu não esperava proferir palavras desse nível de elogio para a Nita. Porque normalmente eu não gosto do estilo dela. Não gosto, não me dou bem. Não acho que ela é estilosa. Eu acho que ela sempre tá muito too much. Mas esse vestido eu achei que tá, assim, impecável. Eu gosto do caimento do vestido. Gosto do decote. Gosto da marcação, da silhueta do vestido. Amo essa cauda. Eu achei maravilhosa. Sinceramente, maravilhosa. Parabéns, a Nira. E eu gostei muito também desse aqui que ela usou numa final da Libertadores. Eu acho que foi desse ano. Não sei, fiquei meio perdida. Mas eu achei que ela ficou muito bonita. Tanto na cor do vestido. E ele é um modelo meio futurístico. Um pouco assimétrico na saia. Achei muito legal. Com meia. Que é algo que sempre tá ligado com a Nita. Ela sempre usa meia fina. E, mais uma vez, o sapato é da mesma cor. Criando a continuidade. Eu achei que ficou elegante. Agora a gente tem um erro, assim, ó. Que é catastrófico. Bermuda jeans bordada. Gente, sério. Isso aqui pra mim é uma das coisas mais feias que a internet já viu, sinceramente. Eu não sei o que é pior nesse mundo fashion do que isso aqui. Nossa, eu achei, assim, de uma deselegância. Uma vibe tão... Constanza Pascolato. Chora vendo uma coisa dessa. Eu aposto. Nossa, muito. O top, ele tá muito em alta. Esse top, assim, retinho de paiteia. Tá usando pra caramba. Estar em alta não significa ser bonito. Na minha opinião é feio. Mas tá usando. Só que, assim, gente. A bermuda jeans não dá. Eu acho que bermuda e jeans já não combina. Já fica muito o pai que usa boot, que usa Nike Shocks. E aí ela me vem com uma... Um bordado brega, cafona. Parece azulejo de banheiro de bar. Ai, gente, eu achei péssimo, Anira. Péssimo. E essa jaqueta de camurça, bordada atrás. Ainda tem um coqueiro bordado nessa jaqueta. Meu Deus do céu. Quando você pensa, não dá pra ser pior. Fica pior. Aqui eu só vou falar que o quê? Temos um plágio diante dos nossos olhos. Anitta copiou minha colute. Minha colute fez isso aqui primeiro. Só queria deixar isso aqui bem claro. Gente, esse look da promoção. Eu acho que é da promoção. Não sei. De Boys Don't Cry. Eu amei. Eu amei mesmo. Eu achei que tá com uma vibe muito legal, retrô. O cabelo dela eu achei que tava tudo. Maquiagem, tudo. A luva. Eu amo luva. Essa saia, sinceramente, eu achei linda. Linda, linda, linda. Gostei muito desse look. Achei que ficou muito bem nela. É super característico pra vibe do clipe. E eu gostei. Aí depois nós temos a garota do Rio. Girl from Rio. Anitta. Vestida de crochê. Que quem assistiu o meu vídeo do Quachela sabe que crochê tá com tudo pra 2022. É a hora das vovós do Brasil se manifestarem por seu direito de imagem, de criação. Que tá todo mundo usando. E a honra é toda de vocês. Vovós, se levantem. Eu levanto com vocês por essa. E ela tá aqui usando o seu tricôzinho linda, né? Saída de praia. E é só isso, gente. É um tricô colorido saída de praia. É isso. Gente, tem um look aqui que ele tá tão simples que eu fiquei até indignada. Eu falei, gente, como assim? A Ninhira sempre tá tão... Ela tá sempre errando pelo exagero. Que quando ela usa pouco, eu acho que fica sem graça também, né? Tá aí de muggler. Um vestidinho preto. Um tubinho básico. Um cabelão vermelho. Umas transparências, porque é a Anitta. Eu não vou falar de nenhum look de performance dela, gente. Porque esse canal é um canal de família. E não tem condição. Então é isso. Esses foram os looks que eu separei de Anitta. E eu quero saber o que vocês acham de cada um deles. Me conta aqui embaixo quais foram suas preferidas. O que você menos gostou. E não se esqueçam de que esse vídeo é uma grande brincadeira pra gente se divertir e dar risada. Não estou aqui pra ofender ninguém. Fica à vontade pra comentar e dar suas opiniões também. Não se esqueça que aqui tem vídeo novo toda terça, sexta e domingo ao meio-dia. Tem um canal de vlogs que por lá tem um vlog também. Me segue no Instagram, no TikTok. E eu te vejo aqui no próximo vídeo. Beijo enorme e tchauzinho.